O laser na oftalmologia serve para várias finalidades, porque também existem vários tipos de lasers. Você tem um laser que atua no fundo do olho, onde você faz tratamento por pacientes que têm problemas de retinopatia diabética. Você pode usar o laser também para oclusões vasculares e até mesmo em alguns casos de descolamento da retina. Existem também lasers para fazer cirurgias refrativas, como a cirurgia de miopia ou astigmatismo. E, por fim, o laser para cirurgia de catarata. E, por fim, o laser para cirurgia de catarata.